22 de julho, Santa Maria Madalena Maria, apelidada de Madalena, pois era da região de Magdala, localidade situada na costa ocidental do lago Tiberíades, onde ela nasceu. Ela pecou muito na juventude, mas, iluminada pela graça divina, ela lamentou seus pecados e mudou sua vida. Libertando-a dos sete demônios, Jesus a fez se tornar sua discípula. No Calvário, ela desafiou a ira dos inimigos de Jesus, testemunhou a morte de seu mestre e não partiu até depois de seu sepultamento. E no outro dia, teve a graça de vê-lo ressuscitado. Na manhã do domingo, de fato, ao amanhecer, Maria correu ao túmulo do Salvador, mas, olhando para fora, não viu mais nada. Cheia de angústia, enquanto as lágrimas começavam a correr, velando-lhe o olhar, Madalena olhou para fora e viu dois anjos vestidos de branco, que perguntaram-lhe, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E, tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus em pé, mas sem reconhecê-lo. Jesus disse-lhe, Mulher, por que choras? Quem é que você está procurando? Ela, pensando que era um jardineiro, disse-lhe, Senhor, se o tiraste, diz-me onde o puseste e eu irei pegá-lo. Jesus respondeu-lhe, Maria. Maria virou-se e exclamou, Raboni, que em aramaico significa bom mestre. Jesus lhe disse, Não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá a meus irmãos e diga-lhes, Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Depois que Jesus subiu ao céu, Maria Madalena foi perseguida e, depois jogada num velho navio sem velas e sem remo, foi abandonada à mercê das ondas, mas, milagrosamente, pousou em Marcélia. Ela escolheu uma caverna esquálida, como sua casa, e viveu lá por 30 anos em penitência, oração, lágrimas, jejum e alimentando-os exclusivamente pela presença dos anjos. Até que, em 22 de julho de 66, adormeceu na paz do Senhor e voou para o céu, para adorá-lo para sempre. Seus restos mortais, posteriormente, foram trasladados e sepultados em São Maximilien, onde os monges da ordem de São Cassiano ainda hoje vigiam seu sepulcro. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós.